Quando você era mais nova, você assistia bastante pornô? Nunca fui de assistir pornô. Nunca foi, né? Você não era tímida e tal? Nunca foi. Não era tímida, é porque... Quer dizer, eu era tímida. Eu ainda sou um pouco, mas o pornô pra mim era assim. O meu ex, ele sempre falava assim... Ah, eu adoro ficar tocando punheta e dormir. Aí eu falava assim... Tocando punheta, fazendo o quê? Ah, vendo filme. Aí eu falava assim... Pô, mas tá. Aí ele, você gosta? Eu falei, não. Aí ele assim, ah, mas todo homem faz isso e tal. Eu, ah, então pode continuar fazendo. Eu não gosto de ficar vendo filme. Eu quero ficar imaginando. Aí eu toco, silica, eu gozo, aí eu durmo. Mas eu não gosto de ficar vendo. Eu não preciso ficar vendo. Eu tenho que imaginar. E depois eu vá e masturro e tal. Aí ele não. Ele falou, não, mas o homem gosta de ver. Adianta. Começa só a historinha do início. Já adianta pra o que ele quer ver. Aí eu, ah, tá. É, mais ou menos isso. Aí foi isso que me fez eu virar atriz até. Porque ele falava que eu transava como atriz. Só porque eu sempre fui muito de boa com anal. Aí ele falava assim, nossa, meu, você transigou as atrizes. Já viu, já. Aí eu assim, nossa, mas é tipo, como assim? Ele, ah, você faz anal, pô. Eu tenho um... Eu sou dotada, né? 24 centímetros. Eu faço, aguento, que não sei o quê. E você aguenta de boa. Eu falei, ah, mas... Pra mim, desde quando eu perdi a virginidade, no quarto dia eu já tava fazendo anal. Seu namorado seu era bem dotado, né? É, esse é. Aí, assim, eu não faço questão, não, mas esse aí era. E aí, era não, é. Aí, assim, é. E foi assim. Aí ele falava, pô, mas você não reclama de nada. Você falou, vou fazer uns vídeos pra você assistir o meu vídeo. Você falou, tipo, isso? Você falou, agora eu vou fazer uns vídeos pra você assistir. Aí eu me vinguei dele. Aí eu entrei no pornô. Porque eu virei a própria atriz. Não que eu tava chateada com a atriz, porque eu nunca fiquei. Você falou, agora você assiste aí, porra. Mas eu... É porque eu tinha muita insegurança, assim, sabe? Eu achava que ele ficava olhando pra algumas meninas em festas eletrônicas, que a gente foi da época de eletrônica, esse relacionamento, aí eu ficava muito insegura. Aí eu só ficava com ele pelo sexo. Aí, depois eu falei, ah, quer saber, meu... 24 também, né? Dá pra entender, né? Você é o tamanho, Pedrinho. Quase do tamanho do meu braço, cara. Aí, assim, mas eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa. Só que, assim, como mulher, eu me sentia insegura. Eu não tava. Mas em outros aspectos, eu não tenho nada do que reclamar. Mas como não foi um amor, foi mais uma paixão, mais um sexo, foi mais fácil desvincular. 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 E começar a entrar no pornô. Porque aí eu falava assim, como que eu vou esquecer desse cara, meu? Eu tô insegura. Aí, quando ele falou o que eu fazia como atriz, eu falei, cara, de repente, no pornô, né? O de 24, só o de 25, pra fazer esquecer. Você vê que é só no pornô. Eu peguei o de 24 na primeira cena que eu fiz. Na primeira cena? O Mark Booth. Lembrou o seu namorado? Aí eu falei, nossa, meu, tá perfeito. Aí eu esqueci. É, já. Minha namorada, aí eu fiquei louca. Eu fiquei com esse ator até um mês, fiquei, não namorei. Eu fiquei alucinada. Ele me ajudou em uma hora de cena, ele me ajudou a esquecer. Tô vendo só. Aí eu falei, nossa, eu tô apaixonada pelo pornô. É assim que eu gosto. Aí eu falei, nossa, eu gostei. E aproveitei tanto essa época, eu era tão viciosa.